O Kim vai fazer exercício hoje, o Kim não vou poder fazer hoje ao vivo, tu não vai poder me ensinar nada hoje. Tu viu que eu tô com o meu joelho inchado, né? Então... Mas mitos e verdades em relação ao exercício físico, eu gostaria que tu falasse. Tem gente que se enche de roupa... Exatamente, aí transpira horrores, não toma água durante o exercício físico. Então tem mitos e verdades, assim, que a gente poderia abordar hoje, principalmente pra quem está aí, ó, no pique do exercício físico agora no verão. Quem mexeu pra última hora, pra fazer atividade física, a última hora, o pessoal que entrou nas academias agora, a gente tá trazendo hoje a nossa experiência da atividade física, da saúde, da ciência do esporte, coisas novas que estão sendo bem aplicadas dentro das academias, até mesmo em parques, em praças, nas ruas mesmo. Tá, e me diz uma coisa, quem quer fazer, por exemplo, lá na academia, né? Na tua academia, que tu trabalha na alternativa, né? Sim. E aí, de repente, quer também, ah, dar uma saída com o professor lá que dá aula na academia, por exemplo, vai dar uma caminhada no parque, isso também inclui no pacote, por exemplo, eu vou lá, faço esteira, tá? Aí daqui a pouco eu quero dar uma caminhada, três vezes por semana. Existe essa possibilidade também lá na academia do preparador físico sair com os alunos e fazer uma aula fora ou dar uma caminhada? Sim, a gente tem dentro da academia alternativa o grupo de corrida, que esse grupo de corrida, ele é corrida e caminhada. Ah, sobre a supervisão do professor Ivan. Sim, eu falei dar uma saída, ele já me olhou com uma cara. Dar uma saída com o professor. Não deixa de ser, né? Sim, então, a academia alternativa, ela tem um grupo de corrida, que corre todos os dias em determinados lugares de Porto Alegre, ou nas ruas, ou nos parques, ou na própria usina do gasômetro, e são um trabalho externo que a gente faz. E mais uma outra modalidade que a gente está trazendo de Miami agora, que é o TRX, que é o treinamento suspenso, onde, às vezes, nos finais de semana, a gente se reúne, leva os TRX e coloca nas praças, nos parques, e a gente treina. Agora, uma coisa que eu vejo muito na praia, de uma forma errada, é claro, eu que não sou professora de educação física, mas é a corrida, por exemplo, na beira da praia, sem tênis. As pessoas se bloqueiam, correm, correm, correm. Eu estou vendo, assim, por exemplo, tu está com o tênis mais adequado para quê? Existe tênis de corrida, existe tênis também específico para outros treinamentos? Sim, existe o tênis que é específico de passeio, e os tênis que são próprios para modalidades esportivas. Por exemplo, esse tipo de tênis aqui, que tem amortecimento em todo pé, de ponta a ponta do pé, é o mais indicado para a prática de esportes de impacto, como corridas, ginástica coletiva, entre outros. E os tênis de passeio, geralmente, eles não têm um amortecimento tão bom. Em relação ao pessoal correndo na beira da praia descalço, realmente, é extremamente prejudicial as articulações do quadril, do joelho, do tronozelo, o que continua tendo o mesmo impacto. E tu ainda tem outro fator agravante, que é a areia. A areia te trava, a areia te puxa, então ela dificulta o tênis da tua passada. Tá, mas para correr de tênis na beira da praia não é melhor, porque faz mais força e, consequentemente, tu acaba emagrecendo mais rápido, não sei, queimando mais feoria? É melhor a utilização de um tênis específico para a corrida na beira da praia. A questão do gasto calórico, do emagrecimento, isso aí é individual de cada pessoa. Cada pessoa tem um ritmo biológico. Então, esse ritmo biológico, todo professor de educação física, quando ele faz a prescrição, ele identifica qual é o tempo que a pessoa, mais ou menos, vai levar para alcançar determinado objetivo. E dentro disso, ele monta um programa de treinamento. Então, tá, daqui um pouquinho a gente vai ver mais. Vamos, vamos... Ah, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês, até eu vou chegar ali. É que, não é assim, a pessoa não quer, não quer, né? Já tem que dizer de cara, que nem, por exemplo, quem tem problemas em fazer exercício físico. Eu sou uma, eu sou a rainha da preguiça, ainda mais no calor. Eu adoro fazer caminhadas, mas isso eu gosto da noite, na praia, tipo, lá em torres, andar todo, calçadão e voltar. Aí sim, agora, aqui em Porto Alegre, no meio de ônibus, tem gente que caminha e vai no meio de ônibus, de poluição, carro buzinando. Ah, para aí, porque nós temos em Porto Alegre, os locais belíssimos para dar uma caminhada na beira do Guaíba, então, que é o lugar mais bonito. Mas eu estou falando que eu não tenho paciência de lugares assim, tem pessoas que caminham, né? Em lugares, porque é aquela fissura pela caminhada. O que que tu indicas, como preparador físico, como professor de educação física, para quem é meio preguiça, assim, que nem eu, para começar a fazer um esporte? A primeira pessoa tem que procurar um professor de educação física, com registro no Conselho Regional de Educação Física. Procurar uma academia, procurar um espaço onde seja possível fazer diversos tipos de atividade que vão estimular diversas partes do teu corpo, que vai estimular diversas capacidades físicas. E o primeiro passo para tudo é tentar deixar a preguiça de lado. Então, a indicação das pessoas agora tem a moda do personal trainer, né? Isso. É uma via. O personal trainer, ele é especialista em pegar exatamente esse tipo de público. É bom que ele vai lá, ele acorda a gente, tira da cama. Sim, é. Tipo assim, levanta a criatura. Eu, por exemplo, no Facebook, ó, hoje é dia de treinar, mando mensagem, aí tá disposto para treinar. Isso, ele fica no pé, né? Fica bastante. Mas, assim, lá na academia, por exemplo, quando entra adolescentes, que a gente vê que nessa época, muitos adolescentes de férias, eles vão para as academias, né? E aí, o que que tu indicarias? Pode já entrar fazendo musculação? Não é perigoso, já que eles estão em processo de crescimento? Não. Hoje tem pesquisas muito avançadas na linha do treinamento físico, na ciência do esporte, que comprovam que a grande eficácia do treinamento de força para adolescentes, não só na parte biológica, mas na parte emocional. Inclusive, eu tenho um artigo publicado na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, que utiliza, onde eu utilizei o treinamento de força como terapia para adolescentes com depressão e com baixa autoestima. Eu tive boas respostas emocionais, porque o adolescente, quando ele procura uma academia hoje, principalmente é por causa da autoimagem, onde ele está num grupo de pessoas em que ele é diferente, e aí ele tem que mostrar que ele tem aquela necessidade de se mostrar, né? Ele tem que mostrar o quanto ele evoluiu, ele tem que se mostrar para as boias linhas. Mas eu noto, assim, dessa geração, eu tenho uma filha adolescente e tenho primas, né, e tal, e amigas, e eu noto que elas realmente, elas curtem, elas gostam, é uma questão de saúde, de cuidar do corpo. É uma geração saúde, essa que está vindo aí da nossa adolescência. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, a questão de fazer levantamento de peso, a musculação em si, com aparelhos mais pesados, isso aí a gente tem que ter cuidado, porque existem academias e academias. Não pode largar, assim, um adolescente, ou até mesmo um adulto sozinho, a fazer uma série de exercícios dados sem o condicionamento físico, não é? É, como eu falei antes, é muito importante que as pessoas procurem um profissional de educação física, um registro no conselho, e a partir daí o profissional vai saber orientar a pessoa conforme o objetivo. Adolescentes, não tem nenhuma restrição, nem adolescentes, nem crianças, tanto que eu tenho alunos de 8 anos, de 12 anos... Fazendo musculação. Fazendo musculação. Mas é, com peso ideal, é claro. Com certeza, com peso ideal. Hoje tem o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele tem pesquisas muito avançadas na relação da atividade física, da musculação, do treinamento de força, para crianças e para adolescentes, onde eles mostram grandes evoluções no ganho de massa magra, no aumento de tons muscular, principalmente no combate à obesidade, que hoje é uma epidemia, que se alastra pelo mundo todo. A outra coisa que eu queria que tu demonstrasse para a gente, está todo mundo emagrecendo, muita gente emagrecendo, nem todo mundo tem uma pele mais tonificada, né? Acaba ficando flácido. O que pode ser feito em termos de exercícios para fortalecer a musculatura, principalmente quando há esse emagrecimento? Bom, as pessoas, quando elas têm esse emagrecimento rápido, geralmente elas têm aquele chamado efeito sanfona, elas emagrecem e rápido elas já voltam, já engordam. Então, mas para quem está magrinho e flácido? É a musculação. A musculação, hoje, cientificamente, ela é a melhor atividade física para qualquer coisa. Então, a gente tem várias diversidades da utilização do treinamento de força. Uma nova tendência hoje é o treinamento funcional. O que é o treinamento funcional? Ele trabalha não bíceps, tríceps, quadríceps, abdômen, ele trabalha empurrar, puxar, agachar, saltar. E hoje é essa tendência muito forte nas academias e, principalmente, nos clubes, nos times de futebol, trabalha com treinamento funcional. O atletismo, hoje, ele ganhou uma gama, ele trouxe uma gama de exercícios para o treinamento funcional. A própria natação, hoje, Cesar Cielo, faz treinamento funcional. Então, depois você demonstra para a gente os exercícios, pode ser? Com certeza, sim. Então, tá bom. E eu estou em pé aqui, mas eu não vou te ajudar. É só para fazer. Vai fazer o exercício, Cristina. Não, é só para fazer. Como é que chama? Solidariedade. Solidariedade. A tinta, por isso que eu fico em pé também. Não, mas o exercício respiratório. Mas tem perguntas, mas tem... Como? Exercício respiratório. Pra quem é? Também é bom? É bom, é aeróbico. Não, eu que bebo, ele se comeu. Seguinte, Kim, tem perguntas para ti no Face, Santana, tem perguntas, né, Santana? Bom, já está aí de pé, olha só. Deixa eu saborear meu som, Max, aqui. A Jociele está perguntando o seguinte, qual o alongamento mais indicado para a terceira idade? Ou seja, vamos fazer o seguinte, ó. Muita gente da terceira idade, muitas senhoras nos assistindo, um exercício ou dois que elas possam fazer em casa e tal. Tem como fazer, não? Tem, tem. Na real, a questão do alongamento, ele vai muito pela própria limitação de movimento da pessoa. Então, ela pode fazer vários tipos de alongamentos. Por exemplo, as pessoas, a terceira idade, quando eles vão levantar da cadeira, eles levantam praticamente 20 vezes o peso deles. Então, além de tudo, eles precisam treinar o simples sentar e levantar, né? O simples exercício sentar e levantar. Uma variação para poder deixar mais pesado é com os braços em cima da cabeça, sentando, levantando. Nesse movimento que ele faz, erguendo os braços, ele consegue contrair toda a musculatura da parte dorsal, tá? Que vai manter a postura mais ereta. E ele pode fazer alongamentos do tipo, alongamentos de dorsal, tá? Uma variação para cima, tronco, peitoral. E cada movimento desse, quantos segundos, assim, fica paradinho? Pode segurar, fazer mais ou menos uns 12 a 15 segundos cada movimento. Muito bom. E para cervical, para a dor, às vezes você fica muito tempo sentada, fica muito tempo na frente da televisão, às vezes as senhoras, quando levantam, vão direto para a cama. Como é que faz? O que é bom fazer de exercício? Você pode fazer uma inclinação lateral, né? Simplesmente, dependendo da limitação de movimento. Se a pessoa não tem nenhuma limitação de movimento, ela pode pegar a mão, a própria mão empurrando a cabeça para baixo, tentando sempre baixar esse ombro e colocando o outro braço para trás, que é onde ela vai fazer uma extensão do trapézio, tá? Uma variação ele pode fazer olhando para o pé, sempre mantendo o abdômen contraído, a coluna ereta, os joelhos semiflexionados, depois para baixo, fechando os cotovelos. Depois para cima, o movimento de tração do pescoço. Esse alongamento é bom fazer quando a gente levanta e antes de dormir também, para aquelas pessoas que não fazem exercícios, por exemplo, alongamento é bom nesses dois momentos, não é? Sim, principalmente pessoas que têm muita dificuldade com sono, também o alongamento, o estímulo do estiramento da musculatura faz com que o teu corpo produza alguns hormônios que posteriormente eles vão, inclusive, melhorar a qualidade do teu sono. Ah, para quem sofre de insônia antes de dormir ou antes de deitar, não, claro, patologia, doença, mas quem tem dificuldades em pegar no sono, é bom fazer, então, alongamento? Sim, de todas as partes do corpo, tipo, Denise. Ah, legal, daqui a pouco a gente tem mais e tem um presente também da alternativa para você que está assistindo, porque agora tem uma ligação de via mão, né, Fernando? A Leila da Rosa! É isso? De via mão? Oi, Leila, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo! Tá, e tu gosta de fazer exercício físico? Gosto! Quantos anos tu tem, Leila? Cinco, cinquenta e cinco. Quantos? Cinco, cinquenta e cinco. Cinco, cinquenta e cinco, olha, idade bonita! Me diz uma coisa, tu tens, tu já ouviu as dicas, né, do presente surpresa? Aham! Tá, não quer... Eu acho que é simbelo. Não, não entendi. Eu acho que é simbelo. Qual é a região de via mão que tu moras, Leila? Hein? No centro. Eu moro... Eu moro na Vila Augusta. Vila Augusta. Certo. E ela acha que é um chinelo. Atenção, Cristina Mazzei. É um chinelo, Cristina Mazzei? Não sei. Como não sabe? Tu sabe, sim. Não sei se é chinelo. Ué, tu desculpou. Olha aqui, ó. É um chinelo. Não acredito. Duvido quem não tem em casa. As dicas que eu dei. Minha filha pega o meu, eu pego o dela, porque a gente calça o mesmo número. Sempre tem um rolando em casa, não tem? Mais de um em casa? Mais de um, um monte. Então, Leila, olha que graça que tu ganhou, ó. Olha que lindo. Tá aqui, ó. Eu quero agradecer. Ai, onde é que tava? Via mão. Gostou, Leila? Da Arte Companhia. Da Arte Companhia. Quero agradecer que nos cedeu pra gente dar de presente pra ti. Qual é o número do teu pezinho, Leila? Trinta e cinco, trinta e seis. Trinta e cinco, trinta e seis? Tá, eu vou pedir pra trocar então, tá bom? Mas vai ser... Hã? Pode ser trinta e seis, trinta e seis. Trinta e seis. Esse aqui é trinta e oito. Mas a gente troca pra ti. Eu peço um igualzinho pra ti, tá bom? Quero agradecer. Parabéns por ter acertado. Fica na linha, hein, Leila? E segura, é, segura na linha aí. A Arte Companhia. A Arte Companhia, que fica lá na rua Abaeté, número cinquenta e oito. No bairro Sarandê. Inclusive, você percebeu ali que tem um bordado, né, no chinelo e tal. Isso aí você pode aprender a fazer. É o Fuxico, né? Não, não, esse não é o Fuxico. É um outro tipo de bordado de chinelo. Ele é todo bordado. Isso aqui eles ensinam lá na loja, né? Ensinam na loja, vende todo o material. E que fica personalizado. Muito bonito. E muito obrigada, então. Tem o telefone de lá? Tem. Tá ali no saquinho, tem o cartãozinho, não tem? Eu não sei, ô Santana. Não tem, ó. Não tem aqui, mas depois eu dou pra você. Amanhã a gente passa pra você, tá bom? Eles que têm nos presenteado, então, pra presentear. E se você quiser também mandar um presente surpresa aí da sua loja, pode entrar em contato com a nossa produção, tá bom? É o 211-7750, daqui, né? É isso? 211-7750, o telefone direto da nossa produção. 322-76-1420, 3233-2226. Fique à vontade pra mandar o seu presente aqui. Vamos sortear entre os nossos telespectadores. Tá, e agora eu quero só lembrar rapidinho que pra você fazer o seu evento, não precisa rodar o VT, é só entrar o GC aqui, pras pessoas saberem o endereço da Casa Alegre, a casa de festas, pra você fazer a sua festa, principalmente agora. Ah, minha filha tá de aniversário, agora é dia 22 de janeiro. Vai ter festa da Casa Alegre, gente. Vamos ver se eu consigo horário lá na Casa Alegre, festas e eventos, que fica ali no bairro Menino Deus, os dois endereços, os dois telefones pra você aí no vídeo e a Carimia, que organiza toda a festa conforme o seu bolso. É a nossa dica, então, na hora de fazer a festa na Casa Alegre, festas e eventos. Quem, pra encerrar, então, o que ficou faltando? Presente da Academia Alternativa. Presente da Academia Alternativa, pra quem estiver assistindo agora. O que a gente pode presentear as amigas? E amigos também, né? São duas academias em Porto Alegre. Sim, a gente tem duas sedes. Uma sede é na Cidade Baixa, na República 524, e outra sede é no bairro Santana, rua São Luís 444. Certo. E a gente tem... São Luís é aquela quase com a... Com a Princesa Isabel. Com a Princesa Isabel. Ah, o meu genro faz lá. Não tem a lá direito? É, quem sai da Princesa Isabel dobra a direita. Isso, mas é a do lado esquerdo na São Luís? Sim. Ah, então, não tem jiu-jitsu, não tem lá um monte de coisa? Sim. Ah, então, não é só musculação, não é só ginástica, é uma academia completa. Completa. A gente tá construindo agora a maior sala de TRX da América do Sul, e vai ser sede de treinamento do TRX Brasil também. Tem jiu-jitsu lá, né? Tem jiu-jitsu. É, meu genro faz lá, tu viu o saco chique? Vamos lá, vamos dar cinco então. Cinco pra cada sede. Cinco primeiras pessoas que ligarem agora. As dez primeiras pessoas que ligarem, a gente vai estar sorteando... Pro mesmo número? Pro mesmo número, pra esse 3211 0524. Sim. A gente vai estar sorteando dez free pass de uma semana. Viu só? Cinco pra unidade Santana e cinco pra unidade Cidade Baixa. Cabe pra fazer o quê? Pra fazer todas as aulas. O que quiser? O que quiser. De musculação, body pump, power jump, cango jump, zumba, body jam... Então são para as dez primeiras ligações, tá bom? Cinco pra cada academia. 3211 0524. E a gente já vai se encaminhando para o final do programa, né? E aí Então é assim. A gente vai se encaminhando para o final do programa, né? A gente vai se encaminhando para o final do programa, né? E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai se encaminhando para o final do programa.